Está tudo bem disposto? Será que está ali alguém? Meus amigos, estou cá abrir mais uma vez aqui em Martinshell para vos divertir, ok? Peçam músicas, divirtam-se, saltem A festa é nossa! O que é que eu queria te sentar? Fico-me em casa, nos vamos ver no mar Com o ar, o frio, o que se julga lá Oeste, o senhor, o que é que eu queria te sentar? O que é que eu queria te sentar? O homem disse que eu fui pergonha neste O que eu queria te dizer é como o que eu trazei E que eu queria te sentar? A festa é nossa! A festa é nossa! A festa é nossa! Veja lá bem! A festa é sorte, no meu Deus! A festa é nossa! Não leva a mão Necessar ele de saber-te o agrado A festa é nossa! A festa é nossa! A festa é kır‑de مسar Em Riorasра da Fala O que é isso? 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 O que é isso?